Muito bem, mais uma vez aqui, pessoal, para continuar a aula sobre ritmo, dessa vez com o acorde de Mi maior. Então, começando com aquela batida somente no primeiro tempo, uma batida para baixo só no primeiro tempo. Dando continuidade, batida para baixo apenas no primeiro e terceiro tempos. Tempo 1 e tempo 3. 2, 3, 4, 2, 4. E para finalizar, marcando a pulsação, tocando para baixo nos 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5. 2, 4. 5. 6. Obrigado.